Vale tentar me ver Tudo demais Você me faz descobrir O dom de melhor Tudo que for sentir Deve durar De tanto a luz explodir Acabar com o céu Cadê-lo? Sim, no céu Só me achar Na chuva da montanha Vem se olhar Sempre, pra sempre Sempre, sem querer Estrela sentilante Vem me valer Vem me valer Vale chorar De tanto som Me escondi Descobri Conhecer Verdade Sim, princesa Sou o que me impedir Me faz a lembração Vem me acende Me chamar Me chamar Me chamar Só por saber Estrela sentilante Vem me valer No 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 Solo Não 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 Estrela Computa Obrigado.